Henrique, beleza? Então vamos lá, vamos para a análise. E hoje, bom, tem situações que realmente não foram boas, eu vou te mostrar onde foi. Mas também teve um momento legal no jogo que, fazendo um comparativo com os outros jogos, tá? Com os outros, como é que fala? Com os números dos outros jogos, né? E aí é importante você observar. Bom, de ponto negativo, cara, como eu te disse, foram situações que não foram muito boas e que a gente vai detalhar para você, tá? Primeiramente, em relação ao desempenho individual, né? Como você vai ver aqui no relatório. No relatório. Até diminuir aqui para você enxergar. Ó, como tu vê aqui, você teve um bom desempenho na construção ofensiva, né? Quando você foi acionado, você foi determinante. Em duas situações que te exigiam ser determinante, você conseguiu ser, tá? Isso ainda não tinha acontecido. Lembra que a gente falou a respeito, né? Que precisava de mais participação que você teve. E de negativo, tiveram duas situações, né? Na criação, onde você não conseguiu produzir em geral, você acertou somente 25% das situações que você precisava ser determinante. E, como nós tínhamos comentado, e agora eu estou confirmando com você, durante os contra-ataques, ó. Foram seis situações determinantes de contra-ataque, das seis, cinco, de alguma forma, você não conseguiu dar sequência. E a gente vai detalhar para ti, tá bom? Vamos começar? Vamos começar aqui pelo... Ah, detalhe. Em relação ao teu scout, também é importante trazer para ti uma situação. Em relação ao aproveitamento, Henrique, em relação ao aproveitamento, se a gente for olhar aqui, ó. Você teve um aproveitamento de 51%, ou seja, para cada dez situações ofensivas ou defensivas, ou de bola parada, você acertou cinco e errou cinco, tá? Só que, digamos que essas cinco que você errou, elas tiveram um impacto maior, negativo, né? Então, ó, aqui, por exemplo, aqui você teve 17 ações ofensivas. Das 17, você acertou 7. Então, você errou 10. Só que das 10 que você errou, cinco tiveram impacto muito alto. E eu vou te mostrar também. Muito alto não, tiveram impacto alto. E aí eu vou te mostrar também o porquê, tá bom? Bom, então, depois de fazer esse levantamento numérico, vamos às imagens. O primeiro lance, nós conversamos ontem a respeito, você já me explicou, que foi uma situação mais de uma falha do Mendes do que sua, né? E aí, como eu te disse ontem, as tuas intenções e a escolha foram certas. A execução, o desfecho da ação, não. Mas, como você disse, foi um erro no caso do Mendes de ter deixado bater em um campo que estava muito encharcado, liso, onde a bola vai correr mais. Infelizmente, no final das contas, acaba sobrando pra ti, né? Mas, vamos lá. Aqui, você fez tudo certo no lance, né? Ou quase tudo certo. Então, aqui é uma situação onde a equipe recupera, né? E aí, inicia um contra-ataque novamente. Ali um contra-ataque breve, né? Curto, de tempo. E aí, o que me chama atenção, o primeiro ponto, é a leitura da tua escolha de se posicionar. Você tá bem aqui, ó. Né? Você tá bem aqui. E aí, você ameaça fazer um ataque de espaço, ó. Você ameaça fazer um ataque de espaço. E aí, você percebe que é mais interessante brecar. Brecar e ser uma cobertura ofensiva curta. E a leitura é perfeita, porque depois o Mendes, ele ataca as costas desse marcador, né? Ataca as costas do próprio marcador que tava enfrentando ele diretamente. E ali era a melhor escolha, porque olha como o lateral direito dos caras tá bem aberto. O zagueiro tá preocupado com o rompimento nas costas aqui desse jogador. Acredito que seja o Gonçalo, não tenho certeza, mas enfim. E aí, sobra esse espaço. Tá? Então, a escolha foi muito bem feita. A execução do final aí teve contribuição tua, ou mais do Mendes, ou mais sua. Enfim. Tá? Isso é uma situação de transição. Vamos ver o próximo aí. Transição. Vamos voltar. Bom, isso aqui nós já tínhamos falado na nossa reunião sobre o teu balanço, né? Depois de cinco jogos. Sobre a vantagem que você pode encontrar em contra-ataques. Lembra? O lateral geralmente vai estar mais espetado, mais subido, como a gente fala aí em Portugal, né? E a tendência é que o espaço onde você vai encontrar vantagem é justamente nas costas do lateral que subiu. E aí a tua escolha é a correta. Só que também teve mérito do marcador de ter fechado muito bem, ó. Ó, ele já foi te pressionar, né? No caso aqui é o zagueiro. Enquanto que o volante, que tava na saída de três, já temporizou e esperou. E aí ele conseguiu atacar você, ó. A bola ainda tá muito... Não chega tão bem pra ti. Por isso que tu não conseguiu acelerar um pouco mais, ó. Você tem que dar uma brecada pra depois você fazer o passe, né? Ou dar mais um tapinha pra condução. E aí eu te confesso que eu vi um mérito maior do marcador do que um demérito seu. Porque a escolha foi a melhor. E nem dava, eu acredito, eu que pela velocidade do lance e pela pressão desse cara aqui. Talvez nem desse pra você dar uma temporizada maior. Porque senão eu ia perder a bola, né? O que a gente poderia falar aqui é de um passe aqui, mas aqui também a chance de tu errar era grande. Porque ele podia passar da linha da bola, né? E contra-ataque, meu irmão. Verticalização. Se você tentar jogar de pra frente, tentar jogar pra frente vai ser mais... É melhor você perder tentando jogar pra frente do que tentando jogar pro lado ou pra trás. Num contra-ataque, que eu quero dizer. Bom, do outro lado também não tinha condição. O jogador aqui, acredito que seja o Mendes, né? Ele tava muito longe da profundidade. Não ia dar tempo dele chegar. Então, basicamente foi isso. Mas não tomou a decisão correta. Porém a execução. Que não foi a melhor. Até por mérito também do marcador. Aqui é uma situação de proteção, tá? Também transição. Tua equipe acabou de roubar a bola. E aí você vai tentar ficar com ela. Pressionado. E aí efetivamente tua equipe acaba perdendo a posse de bola. E gera uma situação de ataque pro adversário. Aqui não tem muito o que dizer, tá? E aí que aqui tu tentou direcionar o domínio. É uma bola de disputa. Uma bola que vai e vem. É difícil de direcionar o corpo. Mas até o gesto que você faz. É um gesto já tentando dominar orientado com o peito. Pra as tuas costas, né? E aí mais execução. Acredito que não tenha muito o que falar aqui de tática individual. Mas daí tu vê que é mais uma situação que vai empilhando negativamente pra ti. Essa aqui também envolve técnica. Não envolve nem tanto tática individual. Vamos lá. Você tá bem aqui. Bola vai bater, voltar. Domínio. E aí uma situação onde... Onde em transição, né? O máximo que a gente pode falar aqui pra você é um domínio orientado com o peito. Apesar de que a bola veio muito por cima de você, ó. Tanto que tu tem que jogar mais o tronco pra trás. Não sei se você consegue concordar comigo ali. Pra poder dominá-la. Do que já dominar ela pra frente. Pra explorar o contra-ataque, ó. Porque aqui o contra-ataque tá montado praticamente. Mas aí tanto que você domina e ela cai do teu lado. E aí tu não conseguiu ter o controle. Entendeu? Acredito que não dava pra fazer... Pra fazer o... O domínio pra frente. Se der, aí você que pode me dizer melhor. Mas se é uma situação que a bola vem mais à sua frente. Não tem porque dominar pra si. E sim dominar pra frente de volta. Se ela... Pronto. Se ela vem mais aqui embaixo, por exemplo. Mais aqui embaixo. Aí sim aí... Eu ia chegar te dizendo, Henrique. Aí é uma situação de já dominar com o peito pra frente. E conduzir. Tá? E o último. Uma situação de passe-chave. Vamos ver se era uma decisão boa ou se não era. Tabela. Pediu. Não deu. Fábio. Domínio. Ó. Era. Era a melhor decisão. De novo. De novo. Melhor decisão. De novo. O domingos atrasado. E outra. Foi o que você falou. O domingos ele tá atacando muito fechado. Muito fechado. Ele tá facilitando a vida desse cara aqui. Tá? Se quiser também mandar pra ele essa análise também, cara. É interessante. Né? Se ele tiver... Se ele tiver abertura pra isso. É uma boa. Tá bom? Então... Não tem como, sei lá... Brecar também não acha uma boa. Acredito que é uma situação onde o adversário tá exposto. Olha lá. Um. Tem um aqui fora do frame. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Né? Nove. Dez. Cara daqui, ó. É uma situação de quatro... De quatro. Três pra dois ali, praticamente. E aí... O... O... O Pedro, né? O Kawane... É o Kawan? Acho que não é mais do Kawan, não, né? Acho que já é o Fábio. Enfim... É... O cara que tá atacando os passos lá... Ele até faz o movimento certo. Ele abre... Pra atacar. Só que pela pressão do adversário, tu já teve que soltar a bola. Certo? E aí, se tu breca pra proteger a bola... Você acaba perdendo... Você acaba trocando o contra-ataque pra uma manutenção da posse de bola. E aí eu não acho o negócio. Sabe? É ser bom nesse momento, velho. Entendeu? É... É de alguma forma... Proteger a bola desse cara... Sem tirar a velocidade do contra-ataque. Entendeu? Girar sobre esse cara e tentar conduzir por dentro. É... Tentar... Tirar um pouquinho pra cá... Já que esse cara vem pressionando pela direita... Já sair pra cá, pra esquerda... E aí dar sequência na condução. Entendeu? Essas coisas. Agora... Brecar pra começar o jogo de novo... Isso aí não. Isso aí não. Então, de novo. Sentiu que a condução vem pra cá. Conseguiu perceber. Não tô dizendo se esse é o caso, né? Mas se você conseguir perceber por onde vem a pressão, sai pelo outro. Ó... E tentou... E tentou passar por trás de você ali pela direita. E aí, se fosse o caso de conduzir pra cá pra vir pro... O contra-movimento dele também seria uma boa. Beleza? Em relação à criação... É... Que nós vimos ali nos números, né? Foram situações onde... Também teve um comprometimento seu. Né? E aí a gente vai analisar. Olha lá. Equipe de vocês criando. E aí acabou... Perdendo a posse de bola. Vamos ver se era a melhor decisão ou se tinha alguma outra coisa pra fazer. Domínio. E aí tentou... Na verdade a bola chegou um pouco... Um pouco viva pra ti, né? Teve ali a situação de terceiro homem bem feita. Uma bola alongada. E aí já foi esse apoio. Isso aqui é bom. Isso aqui é muito importante você sempre ser... Você e Gonçalo... Ser o apoio do nove, né? No caso do Cauã. Isso aqui é bom. Você tem que manter. Tá? Agora depois... Na sequência... É... Conseguir controlar esse tipo de situação... Onde ou você vai achar uma tabela de novo... Ou vai... Ou vai fazer algum movimento de engano pra tirar essa bola da pressão. Olha como eu tenho aqui... Seis caras, ó. Né? Nesse aglomerado. Mas eu entendo que a bola não... A bola escapou um pouquinho. Ele tentou... De uma última maneira de salvar de qualquer jeito. Talvez esse primeiro domínio não tenha sido tão bom. Tá? Você tentou pisar na bola, acredita? Parece que pisar na bola. Com a bola mais alta. Esse recurso eu já não... Já não recomendaria tanto. E sim... É... Tentar tirar o peso dela com a... Com a chapa... Com a chapa do pé. Ou com... Ou com a parte mais alta do pé. Tá? E aí você tem condições... De tirar dessa pressão, né? De tirar dessa pressão. Ou... Uma condição... Mais ousada... De tentar fazer uma tabelinha aqui com esse cara. Ou pra... Dar um passe pra ele ir pra que ele tirasse da pressão. Entendeu? Então isso durante a criação. Mais um momento de criação aqui, ó. De novo pelo meio. A gente vai começar o jogo. Você tá bem aqui, ó. Aqui eu acredito que dava pra... Aqui, melhor. Aqui eu acredito que também dava pra fazer uma racha. Porque logo quando eu vi esse lance, eu achei que... Que daria pra uma tabela, mas não dava não. Não dava não. Aqui era um arraste mesmo, pra depois tentar uma tabela com esse cara aqui, ó. Né? Então... Acredito que sim. Era um momento de arraste. Sem nenhuma condição de tentar nem abrir aqui o jogo, nem aqui. Era uma situação de arraste mesmo. E azar. Paciência. Uma coisa que você tentou fazer e não conseguiu. E aqui uma situação de passe simples, né? Vamos olhar. O jogo vai parar. Vai recomeçar com vocês. E aí, por uma falta de atenção... Já no segundo tempo ali também. Já erra e gera. Espero o time abrir de novo, né? É o básico isso aqui. Isso aqui tá todo mundo sujeito a errar, tá Henrique? Às vezes a pressa, né? O resultado. Mas, calma. Mas, calma. Sete minutinhos de jogo ali. Primeiro tempo. Segundo tempo. Mas, desvantagem do placar. Espero o time abrir. Espero que esse lateral abrir. É o tempo que esse cara também define o posicionamento. É o tempo que o adversário também primeiro se ajusta. Isso você consegue ver melhor, tá? Então, assim... Percebe que foram lances aqui, ó... Esses cinco lances... Esses que eu já cheguei a te mostrar... Foram lances que impactaram muito, né? Como esse aqui, por exemplo. Vamos ver. Esse aqui é uma situação de... Que foi gerar um impacto negativo 0.5. Então... Esse passe... Ou melhor, essa falta... Que eu achei... Eu achei que não foi falta na minha visão. Depois você pode me dizer. Foi outro lance que gerou... Por quê? Porque esse aqui é um tipo de falta... Que gera uma oportunidade de gol. Então, acaba tendo um peso maior. Esse lance que eu mostrei agora há pouco... Se eu não me engano, é... Esse lance aqui... Por que ele teve impacto maior? Porque ele gera uma situação de contra-ataque bem explícita. Então, ele acaba tendo impacto maior. Por isso, a nota é um pouco mais alta. Olha como o time está exposto aqui, ó. Entendeu? Não é só uma perda de bola. Uma perda da bola... Com uma situação iminente de gol. Ou seja, com uma chance minimamente real de gol. Essa proteção negativa também... Por que que ela foi... Por que que ela foi... Com uma nota maior que 0.2? Porque é uma situação... Onde você perde praticamente no seu campo... E gera também uma chance iminente de gol. O lateral está atrasado. Ele não está na profundidade. Ele está fora da linha. E aí, ó... Acaba gerando uma invasão no último terço. E esse passe-chave aqui... No contra-ataque... Também acaba tendo uma situação 0.5. Por quê? Porque é uma situação onde o adversário estava pronto... Melhor, ele não estava pronto... Para defender. Então, isso é uma oportunidade. Mas, pelos motivos que nós já conversamos... Você não conseguiu gerar situação de gol. Beleza? Melhor, o que foi bom nesse jogo? Cara, basicamente... Acho que isso aqui tem que se repetir mais vezes, ó. Vou mostrar aqui. Na construção de vocês... Você ter... Pelo menos... Sempre esse passe de uma opção, ó. O Braz vai ameaçar... Coloca dentro... E você já acha você... Você já acha o Thiago. Muito importante esse tipo de situação, ó. Olha lá de novo. O Braz, ele esconde a intenção. Ele ameaça que vai dar um passe no Thiago. O Thiago, ó... Já percebeu... Que o passe vai em você... E ele não está parado. A bola está... Um pouco mais no meio do caminho... E ele já está pronto... Para atacar a profundidade. Perfeito. Perfeito. Um lateral comum... Ele primeiro veria a bola entrar no teu pé... Para depois ele atacar. Mas não. Mas não. Já acha lá, ó. Já acha que consegue... Dar a sequência. E a outra situação... Que foi uma situação positiva... Agora eu tiro de... Agora uma situação mais de jogo direto. E aí precisa se dar disputa. E aí todo... Todo treinador... Vai olhar assim... Cadê meus volantes? E você está aqui, ó. Aqui. Você e o Gui, beleza. Então... É uma situação, Henrique, que... Quando vai ter jogo direto... Quando vai ter lançamento para a disputa... Para a disputa... Você já tem que estar pronto... Aqui, ó. Aqui nesse setor aqui próximo. No caso aqui é o Gui, beleza. Mas você está pronto aqui, ó. No dois contra um. Perfeito. Boa presença. Já acha o Gui. O Gui já acha o... O Gira e o Gira da sequência. Então, assim... É... Só para destacar. Esse lance aqui... É um lance... Que você tem que estar pronto. Por quê? Porque não é um passe... Para ganhar as costas da última linha. É um passe... Para gerar disputa ali... Para o Kalan fazer alguma coisa. Entende? Então o Kalan... Ele vem em cima do lateral. Ele vem em cima do lateral. De propósito, ó. Porque ele vai ter mais chances que o lateral. E naturalmente ele arrasta o zagueiro. Quando ele arrasta o zagueiro... Já era assim uma abertura aqui, ó. Olha onde está o volante. Se... Digamos que o Gui tivesse ganhado já aqui... E ligasse você. Você já tinha ligado aqui o... O Domingos. O Mendes, né? Então por isso que é muito importante. Você está próximo desse tipo de lance. Diferente se fosse uma situação... Onde o... Onde o objetivo do... Do zagueiro, né? Desse quarto zagueiro aqui. No caso eu acho que já era o... Já era o... O Salgueiro, né? O Guga. De vencer aqui, ó. De fazer o passe na profundidade. Aí era uma situação que não. Você já deveria estar no campo ofensivo. Já para ser um homem de área, né? Mas aqui não. Aqui... Você tem que estar mais balançado para o lado da bola... Para justamente vencer... Uma disputa como o Venceu venceu. Porque o Gui não vence a disputa. O Gui tenta uma primeira disputa. Ninguém vence. Esse cara que estava na primeira disputa... Veio para a segunda. E encontrou você. E aí sim você vence. A segunda disputa. Confirma a posse. E vocês conseguem passar no meio campo. Beleza? Então... Estamos aqui à disposição. E qualquer dúvida pode chamar a gente. Beleza? Valeu, meu amigo. Vamos para o próximo, né? Deus abençoe.